Voltamos a falar do ataque ao candidato Jair Bolsonaro. Uma equipe de médicos foi enviada de São Paulo para Minas Gerais para verificar a possibilidade de transferência de Bolsonaro. A repórter Daísa Bellini está aqui em São Paulo e tem as últimas informações sobre essa possibilidade de transferência ao vivo para a gente. Boa noite, Daísa. Olá, Adriana. Boa noite. Boa noite, Celso. Os médicos devem chegar por volta da meia-noite em Juiz de Fora para acompanhar a situação de Jair Bolsonaro. Os especialistas vão se reunir com os médicos que atenderam o candidato para avaliar se é possível transferi-lo para São Paulo. Até o fim da tarde, não havia condições de transferência por conta da gravidade do caso. Se for possível, Bolsonaro deve vir amanhã aqui para este hospital no centro da capital de São Paulo, Daísa Bellini. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.